Olha aqui, vamos falar assunto sério agora aqui no Balanço Geral, a gerente de um banco e o marido dela e também o filho, todos foram mantidos reféns por bandidos armados na fazenda onde eles moram em Paraguaçu, no sul de Minas. O filho da gerente, um jovem de 26 anos, conseguiu mandar uma mensagem para o irmão e avisar sobre o crime. A polícia foi chamada e ao chegar na fazenda, um dos suspeitos, Tales Iego Teodoro, de 22 anos, conseguiu escapar. Só que o comparsa dele, um adolescente de 17 anos, sabe o que ele fez? Ele colocou a arma na cabeça da gerente e só depois de muita negociação liberou a vítima e se entregou. O menor contou que foi contratado por uma quadrilha de alfenas que planejava roubar o banco pela manhã e que ele e o comparsa receberiam 30 mil reais cada um pela participação. O nosso repórter, Matheus Monteiro, esteve na cidade e vai trazer os detalhes deste caso. Preste atenção você que está em casa, balança aí. A casa fica na zona rural de Paraguaçu. O alvo dos criminosos era a gerente de uma agência bancária que mora no local. Ela, o marido e um filho de 26 anos foram rendidos e mantidos reféns por dois assaltantes. Nós tentamos conversar com a família aqui na fazenda, mas olha só o portão está fechado. Nós chamamos neste interfone aqui, mas fomos informados que ninguém vai dar entrevista. Quem passou por aqui e parou para conversar com a gente, mas também não quis gravar, foi um outro filho do casal que veio até aqui visitar os pais. Ele nos disse que todos estão muito abalados e principalmente a gerente do banco, que ela inclusive está sob efeito de calmantes por conta do que aconteceu. Não se sabe ao certo o horário que os bandidos chegaram, nem como eles entraram na fazenda. Eles estiveram na noite anterior e não conseguiram sequestrar a funcionária do banco devido aos cachorros que estavam latindo muito. Aí eles abordaram o sequestro, planejando melhor para o dia seguinte. A história que as vítimas contaram para a polícia foi de que o casal estava em casa, já tinha voltado, os dois tinham voltado do trabalho, quando chegaram os dois criminosos, armados e encapuzados. Eles renderam a mulher, a levaram para um cômodo da casa, depois renderam o marido dela. Ele inclusive foi até agredido, foi jogado no chão, agredido. E que os bandidos a todo momento diziam que eles não queriam nada com eles, não queriam nada da fazenda, queriam apenas o dinheiro do banco. Durante esse tempo todo, os bandidos ameaçaram as vítimas, até que em determinado momento chegou um filho do casal. Esse filho passou pelo portão, parou o carro, bateu na porta, chamou pelos pais e assim que ele fez isso, também já foi abordado pelos bandidos. Jogaram ele também no chão, só que ele deu sorte que em um momento de distração dos assaltantes, ele conseguiu jogar o celular debaixo de um armário. Pouco depois, os bandidos perguntaram para ele, cadê o seu celular? Ele falou, não, meu celular eu deixei dentro do carro. Então os dois criminosos saíram da casa para ir até o carro buscar o celular do rapaz. Nessa hora, ele pegou o aparelho e conseguiu mandar uma mensagem para um irmão, dizendo que estava aqui na fazenda e que havia bandidos no local. A polícia militar foi acionada via 190, que havia um sequestro em andamento na zona rural de Paraguaçu, a cerca de 5 quilômetros da cidade. Foi um filho do casal? Foi um filho do casal que acionou, né, relatando que a vítima e sua família, sendo que a vítima estava em cárcere privado, sendo que a vítima era funcionária de um banco da cidade. Assim que os policiais chegaram na fazenda, um dos criminosos fugiu para o cafezal. Ele foi reconhecido por um dos PMs. O nome dele é Tales Iego Teodoro, de 22 anos. Ele foi prontamente reconhecido pelo policial militar devido às passagens que ele já tinha pela polícia. Depois que o primeiro suspeito fugiu, foi que aconteceu um momento de maior tensão. Com a fazenda toda cercada pelos policiais, o segundo suspeito, o outro criminoso, saiu no alpendre da casa, segurando a mulher pelo pescoço e com a arma apontada para a cabeça dela. Os policiais tiveram que ficar por mais de uma hora argumentando para convencê-lo a liberar a vítima e depois se entregar. Ele pensou muito para se entregar, mas ele vendo que havia três militares cercando, não tinha para onde fugir, ele resolveu se entregar. O suspeito apreendido é esse adolescente, de 16 anos. Com ele, os policiais também encontraram um revólver, munição, uma lanterna e R$ 134 em dinheiro. O menor disse para a polícia que ele e o comparsa seriam os responsáveis apenas por render as vítimas. Eles seriam responsáveis pelo sequestro e o cárcere privado. Uma quadrilha de alfenas iria deslocar para lá após eles terem conseguido êxodo no sequestro e iria, no outro dia, com a funcionária do banco, até o banco, pegar esse dinheiro e consumar extorsão mediante sequestro. Os mandantes do crime seriam da cidade de Alfenas e a dupla de Paraguaçu receberia um valor alto pelo crime. Segundo a informação do menor apreendido, eles iriam receber R$ 30 mil para manter ele sob o cárcere privado. A PM continua as buscas pelo suspeito foragido. Enquanto isso, a Polícia Civil vai começar a investigação para saber se este crime tem ligação com outros sequestros a gerentes de agências bancárias que têm acontecido na região. Há essa suspeição, que esses indivíduos sejam aqui de Alfenas, que estão praticando esse sequestro de funcionários de bancos para angariar o dinheiro. Na semana passada, inclusive, um gerente da agência do Cicobi de Paraguaçu também foi sequestrado. Diante disso, a PM já adotou medidas de segurança a fim de evitar a ação desses criminosos. A Polícia Militar age preventivamente, ela tem designado militares para ficar na proximidade desses bancos quando os funcionários vão entrar para trabalhar, para evitar que esses autores cheguem e possam extorquir os funcionários e possam arrecadar o dinheiro que se encontra no cofre dos bancos. Em Paraguaçu, por exemplo, nós fazemos a chegada de todos os funcionários nos bancos. A Polícia Militar age preventivamente, nós fazemos a chegada de todos os funcionários nos bancos.